Até 31 de março, quem tem dívidas em atraso vai poder negociar com os bancos. É o mutirão de negociação e orientação financeira, organizado pela Federação Brasileira de Bancos, Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor e pelos PROCONs de todo o país. Jocélia comprou uma geladeira e dividiu o valor no cartão de crédito, mas logo perdeu o emprego e não conseguiu quitar as prestações. Com o tempo passando e os juros altos, a dívida cresceu e chegou às alturas. Impossível de pagar. A dívida hoje está a 10 mil reais, aí eu não consegui pagar ainda. 10 mil reais, quem é que tem 10 mil reais hoje em dia, né? Não tem nem como. Assim como a Jocélia, cerca de 65 milhões de brasileiros estavam com contas em atraso em janeiro deste ano, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC. Para ajudar esse grupo a negociar dívidas com os bancos, foi iniciado um mutirão em todo o país, que vai até o dia 31 de março. A ação tem a participação da Secretaria Nacional do Consumidor. É da dignidade da pessoa humana que nós temos que ter como norte para comandar todo o nosso trabalho. trabalho da Senacom, trabalho integrado dos PROCONs, de todas as entidades ligadas ao consumerismo, ao direito do consumidor. Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial e consignado. Só não estão nesta lista as que possuem como garantia bens. As negociações podem ser feitas diretamente com um banco ou financeira. Outra opção é acessar o portal consumidor.gov.br. Na página do mutirão, há vídeos mostrando como abrir o pedido de negociação. A Josélia já se decidiu. Vai negociar a dívida. Estou trabalhando agora e vou renegociar minha dívida. Eu tenho que ter o nome limpo hoje em dia. Eu tenho que ter o nome limpo hoje em dia.